Sabe aquela coisa assim, dica de milhões? Esse pastelzinho, porque eu vou te ensinar a deixar ele assim mega crocante. E pastelzinho de bacalhau combina pra esse tipo de festa? Se combina? Pastelzinho? Ele nunca sai de moda. E de bacalhau então? Hummm... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma deliciosa receita. Pastelzinho de festa com recheio de bacalhau. E você pode fazer frito ou assado. Aqui na panela eu tenho um dente de alho e uma cebola pequena. Eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador. E o alho no lado mais fino do ralador. Eu vou refogar com 3 colheres de sopa de azeite. Depois que eu refogar o alho e a cebola, eu vou colocar o bacalhau. E eu quero que você escreva uma dica aí. Não deixe pra fazer a dessalga do bacalhau no dia da sua produção. Porque você vai se atrasar. Olha, já tem uma semana que eu fiz a dessalga. Eu gosto de falar tudo pra vocês. Esse bacalhau aqui é aquele mais em conta. Não é aquele bacalhau mais caro, sabe? Que muita gente fala, ah, vou fazer salgado de bacalhau é caro. Gente, eu não sou especialista em essas coisas aí de peixes, de bacalhau. Mas assim, bacalhau é o nome que se dá por conta do processo que é feito no peixe. Existem peixes específicos para fazer esse tipo de salga. E aí chamam de bacalhau. Mas assim, eu não vou me aprofundar nesse assunto. Porque como eu já falei, eu não sou especialista. Mas você pode comprar o bacalhau mais em conta. Não ache que você está enrolando o seu cliente. Não, de forma nenhuma. É bacalhau. Porque foi feito o processo da salga, aquela coisa toda, né? Existe o mais em conta e existe o mais caro. Eu sempre comprei o mais em conta e dá super certo. E aqui eu tenho 400 gramas de bacalhau. Ele estava congelado. Ontem à noite, tirei do freezer e coloquei na parte embaixo na geladeira. E agora, olha, ele está descongelado. E agora eu vou refogar. Cebola e alho completamente refogados. E agora eu vou adicionar o bacalhau. Bacalhau refogado. O que eu vou lhe ensinar agora, você pode fazer com a panela na boca do fogão. Olha, isso daqui é um recheio que ele está solto, tá vendo? Observe. E eu quero dar cremosidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu uso uma misturinha. Aqui eu tenho 200 ml de água, uma colher de sopa de creme de cebola e uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. Misturinha pronta. Eu uso esses temperos aqui. Eles são maravilhosos e vocês compram em casas que vêm de produtos naturais. Você pode usar o tempero aí de sua preferência. Aqui eu tenho uma colher de sopa de tempero tártaro. Gente, tempero tártaro, ele é assim maravilhoso para temperar peixes. Vocês vão amar o resultado. Outra coisa também que fica assim maravilhoso é o alho poró. Uma colher de sopa de alho poró desidratado. E aqui eu tenho uma colher de sopa de tomate seco. Agora, leve para o fogo. Aqui eu estou com fogo baixo. E eu vou misturar até que eu perceba que todo esse caldo aqui, ó, esteja envolvido aqui no bacalhau. Aí ele vai ficar cremoso. Agora, desligue o fogo. E se você me perguntar nos comentários se esse recheio serve para outros salgados? Sim, serve para empadinhas, risole, pastel de forno, pastel frito, que é o que vamos usar. Use a sua imaginação. Tenho certeza que você vai arrasar aí. E você observou que eu não coloquei sal? Isso foi proposital. Porque esse bacalhau aqui, eu fiz a dessalga, mas não tirei todo o sal. Cubra e deixe esfriar. Por que, Edva, você está cobrindo assim com um plástico? Porque quando ele esfria, ele cria uma película aqui por cima. E não se preocupe que o plástico, ele não gruda. Então, pode deixar esfriar. E se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe que eu sempre falo coisas de adiantar a sua produção. Esse recheio aqui, depois de frio, você pode colocar em uma vasilha, tampar e levar para a geladeira. E no dia seguinte, você vai fazer a sua produção ali dos seus salgados. Aí, você pode me perguntar, Edva, quantos dias eu posso deixar ali na geladeira? Pessoal, até três dias. Aqui já é o dia seguinte. Eu vou usar 500 gramas de massa de pastel redonda. E vocês compram no supermercado, é fácil de achar. O tamanho aqui do aro dessa massa do pastel é de 10 centímetros aqui, olha. Aí, quando você for colocar na bancada, você tira o plástico. Para colocar o recheio, você pode usar uma colher de chá e colocar o recheio. Mas eu vou lhe mostrar uma outra maneira aqui com o saco para confeitar, porque isso adianta bastante a sua produção. Esse saco para confeitar, ele é descartável e o tamanho dele é o M. E vocês compram em casas que vendem produtos para festa. Você vai cortar depois que você encher. Porque se você cortar antes, quando você começar a colocar o recheio dentro do saco para confeitar, vai começar a vazar pela ponta. Agora, pegue um pouco de água. Pouco, tá, pessoal? Pegue muito não. Olha, passe aqui pela borda. Como todo mundo já sabe, a forma correta para você modelar um pastelzinho é desse jeito aqui. Você pega e fecha assim. E ele fica esse formato aqui de meia lua. Mas eu não modelo assim. Eu modelo de uma outra maneira. E por que eu faço isso? Para identificar que é um pastelzinho de um outro sabor. Então, eu faço isso, olha. Pontinha aqui. E outra pontinha aqui. Olha. Aí, essa ponta aqui, eu faço ela chegar até aqui. Aperto. E faço isso. Assim. Assim. E assim. E aí, ele fica modelado desse jeito aqui. Gostou? Eu vou fazer assim com todos. E para que você tenha noção da quantidade, anote aí no seu caderninho. Olha só. 500 gramas, 35 unidades. Eu vou tirar alguns aqui e vamos assar. E você pode assar na airfryer, no forninho convencional ou no forno elétrico. Aqui eu tenho uma bandeja e ela está untada com um pouco de óleo. Para que esse salgado fique com uma cor bonita, bem douradinho, eu vou passar um ovo. E agora eu vou finalizar com um pouco de alho poró. Pode substituir o alho poró? Pode. Pode substituir por salsinha, por orégano. O gergelim também pode? Também. Ótima pedida. Produção participando, né pessoal? Seu no marketing. Prontinho. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus. E o tempo de forno, eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno. No meu forno, por exemplo, o tempo vai ser de 10 minutos. Esses, eu vou fritar. Mas antes de fritar, eu vou empanar. Mas Edva, você vai empanar, todo mundo sabe que não se empana massa de pastel. Eu sei pessoal. Mas esse daqui, ele é especial. Vamos deixar esse pastelzinho de bacalhau mega crocante. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha panko. Se você não tiver farinha panko, você pode empanar com farinha de rosca. Também fica muito bom. Olha o ovo que sobrou. Uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. Vamos fazer aqui uma misturinha com 200 ml de água. Ai gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. E agora, vamos fritar. Prontinho pessoal. Olha só como eles estão. Já estão aqui em uma temperatura em que eu consigo pegar. Olha, eles ficam lindos. E sobre as embalagens, você pode colocar em qualquer uma aí de sua preferência. Cadê seu caderninho? Eu não acredito. Você já guardou. Pegue ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Olha, anote aí no seu caderninho. Para que você tenha noção da quantidade do recheio, dá para rechear mais 20 unidades. E olha só, bem de perto. Lindo, né? Uma receita com uma massa que você comprou no supermercado. Você consegue deixar assim. Lindo. E agora, vamos experimentar. Gente do céu. Olha só. Muito bom. Agora, eu vou experimentar o assado. Qualquer um. O frito ou o assado. É um dos melhores pastéis para as festas de final de ano. Tenho certeza que vocês vão amar. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão seja membro ou no botão valeu demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.